Seja bem-vindo ao nosso Culto Online. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje. Se essa é a primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativando as notificações, para ficar por dentro de toda a nossa programação. Se você já nos acompanha por aqui, não deixe de compartilhar essa mensagem. Tudo pronto? Prepare-se com fé para o que Deus vai falar ao seu coração. O nosso Culto Online vai começar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, entregamos ao Senhor este culto. Este culto é para o Senhor. Recebe como oblação, como holocausto, como sacrifício, como entrega nossa para o Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos e te aplaudimos mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em Salmos, capítulo 34, não precisa abrir. A partir do versículo 1 diz o seguinte. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloria no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Quantos estão aqui nesta manhã para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus? Dê mais um aplauso ao Senhor aí. Bem forte, glorificando o nome dele. Aleluia. Vamos adorar o Senhor Jesus. Amém. 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 Tem um dia mal Mas Deus me faz assim Vai subir a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra O direito é que não falha Durante o dia o sol não pode me ver Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Glória a Jesus Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra E é também todo mundo do céu Glória a Deus Tem um dia mal Mas Deus me faz assim Vai subir a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra O direito é que não falha Durante o dia o sol não pode me ver Com Ele a noite eu posso até sorrir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Eu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra E é também todo mundo do céu Estou olhando Estou olhando para os montes Eu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra Ele é também todo mundo do céu Declare que Ele é o seu lugar seguro Meu lugar seguro Minha proteção Todo poderoso Deus da minha salvação Estou olhando para os montes Eu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra E é também todo mundo do céu Aleluia! Glória a Deus! A palavra do Senhor diz Que o Senhor Está à busca À procura De verdadeiros adoradores Que adoram ao Pai Em espírito E em verdade E é chegada a hora E quem está aqui Que é um verdadeiro adorador Dê uma glória a Deus bem alto Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Faça dessa música Meu querido Uma oração Aleluia! Santo é o teu nome Jesus Não pare de adorar o Senhor Não pare de glorificar o nome dele Aleluia! Pai, segue os teus olhos Estão sobre a terra a procurar Alguém que te adore em Espírito Alguém que te adore em verdade Pai, como achaste já Davi Vem e derrama sobre mim Vem e derrama sobre mim O óleo precioso da unção O óleo precioso da unção Que me faz segundo o teu coração Vem e clare Achei em mim Verdadeiro adorador Com vestes de louvor Quero contemplar teu rosto Ó Pai Vem e ungir Minha oferta de amor Doa-te meu coração Meu Deus Meu Pai Ache em mim Ache em mim Um verdadeiro adorador Pai, como achaste já Davi Vem e derrama sobre nós Senhor Vem e derrama sobre mim Teu Espírito Santo Pai, o teu óleo precioso O óleo precioso da unção Que me faz segundo o teu coração Que me faz segundo o teu coração Achei em mim Verdadeiro adorador Com vestes de louvor Quero contemplar teu rosto Quero contemplar teu rosto Pai Prazer em te adorar, Senhor, é meu prazer e salvo. Assim é verdadeiro adorador, com versos de louvor, quero convidar meu rosto, ó Pai. Venho de mim, minha perna é de amor, do ativo coração, meu Deus, meu Pai. Assim é verdadeiro adorador, com versos de louvor, quero convidar meu rosto, ó Pai. Assim é verdadeiro adorador. Amém! Glória a Deus, que Deus possa achar em nós um verdadeiro adorador. Gostaria de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, desejar um bom dia a todos. Se há alguém que nos visita nessa manhã, que seja bem-vindo, que fique à vontade em nosso meio. Nós estamos na casa do nosso Pai e aqui é o lugar de a gente se sentir bem. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado hoje aí, já deu a paz do Senhor pra ele? Cumprimenta aí seu irmão. Pegue na mão do seu irmão, dê a paz do Senhor pra ele. Dê um sorriso também pro seu irmão. Amém! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Joel. Capítulo 2. Nós iremos ler a partir do reciclo 24. Enquanto vocês estão procurando, Joel fica depois de Ezequiel, Daniel, Oseias, aí vem Joel. Aí eu vou falar pra vocês, quem não esteve aqui na farofada, perdeu. Foi, pastor? Foi uma benção. Perdeu, não foi, Berlio? Perdeu a farofa e perdeu também, Berlio, a revelação de talentos. Foi, não foi, pastor? Caralho, que abençoado. Aqui teve um irmão, Pedro Cardoso, que cantou muito, não foi, pastor? Cantou nada. Só fez dançar. Teve também uma dupla, Come Brasa e Cospe Fogo. Foi. Vocês nem imaginam quem é essa dupla. E esse camarada ainda chamou a esposa pra ajudar, porque ele sozinho não dava conta. Berlio, o presbítero Berlio e a presbítera Carla. Berlio pediu socorro, mas ele mesmo nomeou a dupla dele com esse nome. Mas foi uma benção, gente. Um momento ímpar de comunhão, de confraternização. Foi maravilhoso. Quem teve aqui viu, né? Quanto foi bom. E quem não teve, né? Só na próxima agora, né? Pra poder participar. E teve a premiação também aí, né? Teve gente que saiu até com um público recorde. Foi assim maravilhoso. Então, vamos ler a palavra do Senhor nesse momento, no livro de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 24. O título diz assim, promessa de fartura. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Irrestituveis-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente e ficareis satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E o meu povo não será mais envergonhado. Glória a Deus. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. E eu sou o Senhor vosso Deus. E ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Amém. Glória a Deus. É promessa, irmãos. É promessa de fartura. É promessa de bênção. É promessa que o povo do Senhor não será mais envergonhado. Em nome de Jesus. Fechamos os nossos olhos e vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te louvamos pela tua promessa. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque tu nos promete que o teu povo não será mais envergonhado. Te louvamos, Senhor, porque tu és Deus, tu és fiel. Ainda que nós não merecemos, Senhor, mas tu continua sendo fiel. Para honrar a tua palavra, Senhor, em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que tu continue abençoando a tua igreja de uma forma poderosa. E continua a falar conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos agora estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. Esse é o momento de estarmos adorando ao nosso Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, fique à vontade para dizimar e ofertar na casa do Senhor nesse momento. Amém. 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 Jesus, sincronizamos Preparamos que és Deus Tu estás, tu veio de nós Te exaltamos com louvores A Ti fazemos um trono de louvores A Ti fazemos um trono de louvores A Ti fazemos um trono de louvores Oh, vem Jesus, me torna o meu lugar A Ti fazemos um trono de louvores A Ti fazemos um trono de louvores A Ti fazemos um trono de louvores Oh, vem Jesus, me torna o teu lugar A Ti fazemos um trono de louvores A Ti fazemos um trono de louvores A Ti fazemos um trono de louvores Oh, vem Jesus, me torna o teu lugar 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 Abençoando o teu povo rigamente, Senhor E abençoa também aqueles que não puderam dizimar E ofertar na tua casa Mas sente o desejo no coração Que tu venha, meu Pai, providenciar Abre janelas e portas, meu Pai Abençoando o teu povo E repreendido também, meu Pai Todo espírito devorador Que tenta migrar, roubar O fruto do salário do teu povo Em nome de Jesus nós te pedimos Te pedimos também nesse momento Pela ministrante da manhã Que ela venha falar totalmente revelada Pelo teu Espírito Santo Fala com a tua igreja, Senhor, nessa manhã Revela-te a nós, meu Pai Através do teu Espírito Santo Usando a tua filha, meu Pai Em nome de Jesus Revela a tua palavra para nós nessa manhã Nós te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém Nesse momento gostaria de convidar a missionária Lana Ela estará trazendo a ministração da palavra para nós Nesta manhã Amém Paz do Senhor Amém, queridos Glória a Deus Vamos abrir nossas Bíblias Na carta de Paulo aos Efésios Efésios Antes de falar o capítulo A gente vai orar mais uma vez, né A Sandrinha já orou por mim aqui A gente vai orar novamente Para o Senhor continuar falando aos nossos corações Amém Feche seus olhos Santo Deus Pai de amor Pai de justiça Ah, Senhor Como é preciosa a tua palavra, Pai Esse é um momento Único É um momento especial É um momento que a gente vai se debruçar Mais uma vez na tua palavra Para aprender mais do Senhor, Deus Pai, como o Sandrinha já orou aqui Deus, que não Que não seja a palavra minha, Pai Porque de mim não sai nada de valioso Mas que seja o teu Espírito Santo Falando aos nossos corações Cortando, meu Pai Aquilo que nos nossos corações Meu Deus Aquilo que a gente precisa Melhorar Aquilo que a gente precisa aprender Nessa manhã Fala aos nossos corações Deus, Espírito Santo O Senhor tem liberdade Para falar em nosso meio Em nome de Jesus Amém Você vai abrir aí sua Bíblia Em Efésios, capítulo 4 Pô, mas pode ver que minha garganta está seca Estou aqui falando com o Cleo Que minha garganta está tão seca Nem é sintoma de ansiedade, né, Sandrinha? Garganta está seca Está igual deserto Eu bebei logo um gole aqui Obrigada, Cleo Não ouvi a piada, não falei não A faróia ainda está Ainda no No trato digestivo É sério, meu irmão Estou mesmo aqui Já sequei quase o copo Mas vamos lá Foi difícil Esse fim de semana, viu? Obrigada Esse fim de semana foi difícil Para mim Eu buscava do Senhor uma palavra E nada E eu estou assim Um pouco preocupada Eu estou com uma prima minha Muito querida Que está hospitalizada E aí a mente da gente, né Fica meio Conturbada E eu buscando a palavra Mas o Senhor já vem ministrando isso Que eu vou falar Aos irmãos hoje O meu coração já faz um tempo Foi através até de uma música de Lázaro Uma música que eu tenho escutado bastante Que é Sentimento Novo E aí eu falei O Senhor, então eu acho que é isso Eu não gosto de ministrar nada Que eu não esteja vivendo Ou que Deus não está falando comigo Ou que não seja algo Que eu estou aprendendo Então eu falei Então eu acho que é isso, Senhor E aí o Senhor foi me mostrando Alguns textos E a gente vai ler Efésios 4 Dos versículos 17 ao 32 E eu quero te perguntar uma coisa Será que você Como é que está a sua vida com Deus E com os homens, né Diante de Deus e diante dos homens Porque às vezes a gente Cai numa zona de conforto, né De achar que a gente não está mais Cometendo aqueles pecados Que todo mundo enxerga E às vezes a gente acha Que a nossa vida já está legal com Deus Às vezes a gente fica numa zona de conforto E às vezes não buscar de Deus O que é que a gente ainda precisa melhorar mais Porque a gente Sempre tem algo a melhorar Paulo fala que nós somos Como ovelhas Que são levadas ao matadouro Todo o dia E não é todos os dias É todo o dia Ou seja, é o dia todo A gente é levado como ovelha ao matadouro Porque sempre tem alguma coisa Que a gente precisa consertar No nosso dia Às vezes a gente já acorda pecando, irmãos Não sei se você Não é assim com você Mas comigo às vezes é assim Eu já acordo pecando E vou dormir pecando Então, às vezes a gente precisa Sair um pouco da nossa zona de conforto E esse texto Traz um sacolejo Na vida da gente Principalmente a gente que é cristão Já faz muito tempo Eu me converti em 2007 Já tenho aí 16 anos de cristã E quanto eu preciso melhorar? Meu Deus Quando eu me deparo com a Bíblia Eu falo Meu Deus Como eu sou podre Como eu preciso me consertar Como eu preciso melhorar? E a gente vai aprender um pouquinho hoje Vamos ler Do 17 ao 32 Diz assim O título na minha diz A santidade cristã É oposta aos costumes dos gentios E digo isto E testifico no Senhor Para que não andeis mais Como andam também os outros gentios Na vaidade do seu sentido Tem umas versões que dizem Na inutilidade dos seus pensamentos Entenebrecidos no entendimento Ou obscurecidos no entendimento Separados da vida de Deus Pela ignorância que há neles Pela dureza do seu coração Os quais Havendo perdido Todo o sentimento Se entregaram à dissolução Para com avidez Cometerem toda impureza Mas vós Não aprendestes assim a Cristo Se é que o tem desouvido E nele fostes ensinados Como está a verdade em Jesus Que quanto ao trato passado Vos despojeis do velho homem Que se corrompe Pelas concupiscências do engano E vos renoveis no espírito Do vosso sentido E vos revistais do novo homem Que segundo Deus é criado Em verdadeira justiça e santidade Pelo que deixai a mentira E falai a verdade Cada um com seu próximo Porque somos membros uns dos outros Irai-vos e não pequeis Não se ponha o sol sobre a vossa ira Não deis lugar ao diabo Aquele que furtava Não furte mais Antes trabalhe Fazendo com as mãos o que é bom Para que tenha o que repartir Com o que tiver necessidade Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe Mas só a que for boa Para promover a edificação Tem outra tradução que diz Mas unicamente a que for boa Para promover a edificação Para que dê graça aos que a ouvem E não entristeçais o Espírito Santo de Deus No qual estáis selados Para o dia da redenção Toda amargura e ira e cólera E gritaria e blasfêmias E toda malícia seja tirada de entre vós Antes, sede uns para com os outros Benignos, misericordiosos Ou compassivos em algumas traduções Perdoando-vos uns aos outros Como também Deus vos perdoou em Cristo Amém? Irmãos, quais são os frutos Ou as provas De que nós temos realmente aprendido de Cristo? E quando eu me deparei com esse texto E com a música, né? Que eu falei com vocês Dessa música de Lázaro Ele fala assim Que Deus deu a ele um sentimento novo E aí ele começa a relatar Ele fala Quando um amigo me traiu O amei Quando um inimigo me feriu Orei E com o invejoso Deus me fez ser bênção E aí eu fiquei pensando Meu Deus, será que eu já estou tendo Essas novas atitudes na minha vida? Porque como Paulo fala Olha, vocês Quanto ao trato passado Ou seja, como vocês eram antes Aquilo que vocês faziam antes Vocês precisam se despedir disso Vocês precisam deixar de fazer essas coisas E se revestir do novo homem Que é nascido em Deus Em santidade E às vezes a gente Cai numa zona de conforto Na nossa vida cristã De que a gente acha Que como a gente deixou Os pecados mais visíveis Às vezes a gente Entra na zona de conforto Com aqueles pecados Que a gente acha que são menores Mas pra Deus É tudo pecado Pra Deus é tudo a mesma coisa É tudo erro É tudo falha É tudo coisa que a gente precisa mudar E aí Paulo Ele começa A elencar algumas coisas Eu vou trazer aqui pra gente Mas uma das coisas Que ele fala aqui Que é no versículo 25 Ele fala Olha, deixai a mentira E falai a verdade O pastor já fala Sobre isso aqui Ele prega Tem várias pregações Sobre mentira E às vezes a gente se pega Quantas vezes eu me pego Mentindo, querido? Mais ou menos Porque às vezes a gente acha Que mentira é só falar Ah não Fala que eu não tô Né? Não se ligar Fala que eu não tô Isso é uma mentira Que todo mundo sabe Que é mentira Mas existem mentiras Disfarçadas de verdade E que também é mentira E aí o senhor Talvez eu vou tocar Em uma ferida aqui Mas o senhor me fez lembrar Sobre São negação de imposto Você que é empresário Quantas vezes a gente vai Naquele mercadinho pequeno A gente compra um bocado de coisa Quem Não emite nota? Então às vezes Na sua Você vai na contabilidade E você diz que você Vendeu 10 mil Mas mentira Você vendeu 20, 30 Mas você só negou Algumas notas ali Isso é mentira Querido E aí o senhor Me fez lembrar De um texto Né? Que o senhor Jesus Está com os discípulos Ele tira a moeda Dentro do peixe E fala Olha Dai a César Dai a César Que é de César E a Deus Que é de Deus Então existem Existem às vezes Algumas mentiras Essa eu trouxe Essa porque é uma mentira Grande Mas existem às vezes Algumas mentiras Que estão disfarçadas De verdade A gente se cai Nesses erros Quantas vezes A gente mente Sobre os nossos sentimentos Para a pessoa Que a gente ama É mentira também Querido Quantas vezes Dentro da nossa casa A gente mente Para o nosso pai Para a nossa mãe Para o nosso esposo Né? Quantas vezes Mulher tem isso Né? Lucas Pega no meu pé direto Porque eu tenho um problema Que eu fecho a cara Eu tenho que expor Né? Eu estou Quem me conhece Quem sabe Porque eu falo mesmo Quem eu sou Eu fecho a cara E aí ele fica Aconteceu alguma coisa amor? Eu não Estou mentindo, né irmão? Todo mundo está vendo Que aconteceu alguma coisa Que minha cara está fechada Mas brincadeiras à parte Às vezes a gente sabe Que também existe Uma questão de sabedoria Para você não falar Na hora que você está com raiva Para não explodir Mas a gente tem que ter cuidado Com a mentira Disfarçada de verdade Porque mentira Também vai levar Muito crente para o inferno Lana Mentira vai levar A crente para o inferno Uma outra coisa Que Paulo fala aqui É sobre a ira Né? Que ele fala Iraivos e não pequeis Não se ponha o sol Sobre a vossa ira Ou seja Não demore muito tempo Com essa ira não Resolve logo esse problema Pede perdão Ou libere perdão Aí quantas vezes A gente vê pessoas amarguradas Paulo também vai falar Sobre amargura No final aqui No 31 Ele fala sobre amargura Quantas vezes Pessoas amarguradas Ficam ali Remoendo aquela ira Remoendo aquela situação Que aconteceu Esse dia eu estava conversando Com alguém Não lembro quem foi Foi com o meu tio Ele falando Que conhece uma pessoa Que por causa De um olhar De uma pessoa Acho que 10 anos atrás Sei lá quantos anos atrás A pessoa deu um olhar Para ela diferente Toda vez que ela passa Por essa pessoa Ela olha para aquela pessoa E lembra daquele olhar E a raiva vem Quantas vezes A gente é assim A gente não resolve A gente não fecha os ciclos Das nossas vidas A gente não Para para conversar E fechar aquele ciclo De raiva E liberar perdão E a gente fica com aquilo ali Amarrado na nossa vida Outra questão Que Paulo fala Quem furtava Não furte mais E aí eu peguei aqui Esse exemplo Para também pegar Outras atitudes Que a gente tinha E não somente O furtar Mas a gente pode Usar esse exemplo Como outras atitudes Coisas que a gente Cometia antes O nosso tratar Com o outro E eu estava pensando Sobre Como é que a gente Pode mostrar Deus Para as pessoas Que não são Que não são cristãs ainda Eu estava pensando Muito na minha época De adolescência Queria até falar Para os adolescentes Adolescentes Você vai mostrar Jesus Na sua casa Com as suas atitudes Eu estou falando Para o adolescente Mas porque jovem Já é uma outra Casado Jovem já é outra Questão Mas eu estava pensando Às vezes a gente Não tem pais cristãos Ou não tem Uma família cristã E não é pelo falar Quase nunca é pelo falar Que a gente ganha A nossa família A nossa família A gente ganha Com as nossas atitudes Então adolescente Eu já passei Por essa fase Já tem um tempinho Eu estou Fazer 34 anos agora E eu sei o que é isso Eu sei o que é Chegar em casa E me trancar De ir no meu quarto Minha mãe lá sozinha E eu caio no meu quarto No meu mundinho Do Bob Mundo da Sofia Sei lá do que E Não é assim Que a gente mostra Jesus Na nossa casa Adolescentes Ajudem seus pais Ajudem seus pais Em casa Ajudem sua mãe Em casa Aquilo que sua mãe Fica te pedindo Que você fica Pirraçando Para fazer Eu sei o que é Se adolescente Você fica Pirraçando Para fazer Comece a ajudar Ela na sua casa E ali Jesus Vai começar a ser Visto na sua casa Você é um Péssimo aluno Aquele aluno Que gosta de sentar No fundão Que gosta de jogar Papelzinho no professor Papel molhado no teto Já fiz tudo isso Vem gente Papel molhado no teto Do banheiro Já fiz tudo isso aí Tem um rindo ali É isso mesmo Papel molhado no teto Começa a mudar Começa a estudar Começa a ser um aluno bom Que a mãe não vai ficar Recebendo reclamação em casa A diretora Mandando ir lá Toda semana E ali Jesus Vai começar a ser Visto na sua vida Aquela resposta Maldada Que você dá Para sua mãe Começa a segurar Sua boca Sabe Aquele que furtava Não furte mais Aquele que falava Palavras Duras Pare de falar E comece a falar A palavra branda É isso que Paulo está nos ensinando aqui Olha Tem uma situação Agora vou trazer para os adultos Trânsito Trânsito é uma situação Muito difícil Aqui em Jequié Às vezes a gente se esquenta No trânsito Vigia No seu trabalho Vigia Aquela atitude que você tinha No seu trabalho De brigar com seu colega De querer passar por cima Vigia E Jesus vai começar a ser visto ali E tantas outras situações O Espírito Santo O Espírito Santo vai trazer a sua memória Que você precisa mudar Nesse quesito De aquilo que você era antes E que agora você não é mais Porque você se despiu A gente precisa se despir Do nosso velho homem E se revestir do novo homem Não tem como a gente viver Uma vida cristã Se a gente continuar sendo Continuar com os costumes passados Tantas coisas que a gente fazia antes Meu Deus Como eu era uma pessoa difícil Eu já falei isso aqui uma vez Você não sabe quem eu era Às vezes é muito bonito A gente estar aqui com o microfone Mas só eu, Deus Minha mãe na minha casa Sabem quem eu era E graças a Deus Que me alcançou E que tem me feito mudar Mas a gente precisa abrir o coração Porque Jesus não invade Então por isso que eu falo Para você adolescente Porque eu me converti Saindo da adolescência Eu sei o que é isso Eu sei o que é ter pais divorciados Eu sei tudo isso Que você talvez está passando E às vezes a gente cria uma revolta A gente machuca Quem a gente não quer machucar Mas Deus hoje está te dando Uma oportunidade Para você não precisar fazer isso Então erros que você Está cometendo Ou poderia cometer Você hoje está sendo ensinado Para você não cometer Então não cometa, querido Adolescentes A gente tem um pastor aqui Que é pai Você não precisa ir para droga Você não precisa ir para álcool Eu estou com um problema sério Na minha família Com álcool Então você não precisa disso A nossa paz está em Cristo Você não precisa ir para isso Está se sentindo sozinho Vem para a igreja Aqui você é acolhido Você não precisa Então existem erros Que você que está aqui Não precisa cometer Você só vai cometer Se você quiser Porque aqui a gente tem ensinamento Todos os dias Então aquele que furtava Não furte mais Aquele que era arruaceiro na escola Começa a ser um bom aluno Começa a dar orgulho para sua mãe Sua mãe e seu pai Tem trabalhado tanto Eu lembro que Quando eu estudava Meus pais Meu pai era caminhoneiro Arriscava a vida na estrada Minha mãe trabalhava Feito louca Dia de domingo Plantão Para me dar um bom estudo E aí eu lembro Que eu tinha alguns colegas Eu estudava em colégio particular E tinha alguns colegas Que falavam Ó Minha mãe falou Que se eu passar no final do ano Que eu vou ganhar tal presente Aí minha mãe Chegava para mim Sabe o que ela falava? Você não está fazendo mais Do que a sua obrigação De passar de ano Minha obrigação é trabalhar E te pagar a escola Sua obrigação é estudar E passar de ano Direto Então existem coisas Queridos Que a gente precisa aprender Às vezes a gente exige Algumas coisas dos nossos pais Mas a gente não Não dá um retorno Feedback, né? Então aquele que furtava Não furte mais Paulo também Ele vai falar sobre Palavras torpes Ele fala aqui No versículo 29 Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe Mas só a que for boa Ou Algumas traduções dizem Unicamente a que for boa Para promover a edificação Para que dê graça Aos que a ouvem Quantas vezes A gente tem matado pessoas Com a nossa palavra Eu não vou nem falar aqui Palavra torpe A gente pensa logo Em xingamentos Eu era uma pessoa Que xingava muito Na minha adolescência Eu xingava Tinha uma boca Porca Como diz Tinha uma boca porca E assim que eu me converti Uma das primeiras coisas Que eu tirei Foram os palavrões Da minha boca Eu falava Não, não posso Eu sou cristã Não posso mais Ter esse tipo de linguajar Mas eu quero falar um pouquinho Sobre também Palavras que às vezes Destroem o outro Às vezes a gente Tem um texto Em provérbios Que fala A palavra dura Suscita a ira E a branda Desvia o furor É provérbios mesmo, né? E a branda Desvia o furor Mas quantas vezes A gente destrói As pessoas Com a nossa fala Às vezes a gente destrói A confiança da pessoa A autoconfiança da pessoa Às vezes a pessoa Chega toda empolgada Para a gente Para contar um negócio E a gente Às vezes a gente Precisa nem falar Mas esse Puxadinho de boca Destrói aquela confiança Da pessoa A pessoa Ela começa a se achar incapaz Eu conheço um caso De uma pessoa Que entrou em depressão Por causa disso De uma palavra Que ela ouviu Então Paulo fala Olha Que só saia da sua boca Unicamente a palavra Que for promover A edificação Ah querido Como isso é difícil Porque às vezes A gente tem uma tendência A mesma A falar o que não deve Na hora errada Né Falar o que não presta Falar algo Que talvez A gente poderia segurar E falar de uma outra forma Às vezes a gente está Aprendendo isso Com minha mãe Às vezes a gente até fala O correto Mas a gente fala Da forma incorreta Então aquilo ali Já não vai fazer sentido Mais para a pessoa Porque a gente não falou Da forma correta A gente destrói Sonhos A gente destrói Às vezes A autoimagem Da pessoa Cuidado com aquilo Que a gente está Está falando Cuidado com as palavras Que são liberadas É Da nossa boca A gente precisa vigiar Mais nas nossas palavras Né Se você não tem algo De construtivo Para falar Então fica mais quietinho Um pouquinho Deixa Deus trabalhar Cuidado Às vezes a gente não está Num dia bom E às vezes a gente quer Descontar no outro Que não tem nada a ver Com a história Não é assim? Ou é só comigo Que acontece isso? Que eu tenho um temperamentozinho Um pouquinho também De sanguínea Mas às vezes a gente quer Passar por cima Porque a gente não está legal Porque a gente não achou Porque a gente Aí a gente acaba soltando Uma palavra às vezes Que não está edificando a pessoa Que pelo contrário Está destruindo a pessoa Destrói ministérios Quantas pessoas às vezes Param de fazer a obra do Senhor Por causa de palavras Que ela ouviu Ah Lana Mas a pessoa tem que entender Que ela não pode Eu sei querido Mas quem falou também Tem que entender Que ela não pode machucar o outro Então vamos vigiar Paulo fala Já estou quase encerrando Mas Paulo fala também Longe a amargura A ira A cólera A gritaria As blasfêmias E aí entra aqui também Na questão Que eu já falei Das amarguras Que às vezes a gente carrega E quer descontar no outro As gritarias Gritaria a gente pode traduzir aqui Como às vezes Um temperamento explosivo Às vezes você fala Eu mesma tenho esse Defeito Que eu estou tentando controlar Mas às vezes Quando eu estou muito chateada Eu falo sem filtro O que vem eu falo Às vezes é o que eu estou pensando Mesmo da pessoa Tem uma pregação Que eu ouvi uma vez Que ela fala sobre a diferença De ação e reação Aí ela fala Que a ação A gente consegue controlar Né Eu cheguei Eu falei Não Eu vou Vou chegar Vou colocar meu papel Vou colocar a Bíblia Vou prender a Bíblia Agora a reação É aquilo que a gente Verdadeiramente está sentindo E que a gente não consegue controlar Porque vem no impulso E às vezes E as nossas reações Mostram muito mais Quem nós somos Do que as nossas ações Né A ação a gente Ah a pessoa Não a pessoa já está vindo Já vem aquela pessoa Que eu não gosto muito Mas deixa eu respirar aqui Quando ela vier Falar comigo Eu vou dar um sorriso Faz o Senhor Tudo bem Outra coisa é uma reação Ela vem do nada Ela te chateou Agora ela vem do nada E você já reage Está demonstrando Verdadeiramente Quem você é Então às vezes A gente precisa Querido Moldar melhor O nosso caráter A nossa personalidade Para que as nossas reações Reflitam Jesus Não as nossas ações A ação é muito fácil De controlar A ação Você tem tempo Para pensar A reação Mostra exatamente Quem você é Mostra o que você Realmente está sentindo E aí às vezes A reação Você não tem como Mais voltar atrás Naquilo que você fez Não tem nem Uma frase Que diz que A palavra lançada Ela não vai voltar mais Ela não volta mais A palavra Ela já foi Não tem como Você pode até pedir perdão Mas A ferida vai ser aberta Vai ter o tempo De cicatrizar Talvez ela vai Reabrir de novo Então vamos ter cuidado Eu tenho pensado Muito Sobre A forma Como eu tenho Tratado Meu irmão Não é o senhor Eu tenho muito Se tem um texto Que eu tenho medo Na Bíblia Não está em Apocalipse Não Não tenho medo De Apocalipse Eu tenho medo Daquele texto Que Jesus falou Olha Quando chegar Ah, em teu nome Eu profetizei Em teu nome Eu curei Eu estive nu E você não Me vestiu Eu tive fome E você não Me deu de comer Aparta de mim Eu não te conheço Eu tenho medo Desse texto Pastor Porque Muito do que O que diz Se Jesus está em mim O maior percentual dele É a forma Como eu trato Meu irmão É o que vai dizer Se Jesus está em mim Às vezes Eu posso passar Horas na igreja Viver na igreja Morar na igreja Armar uma tenda Igual Pedro, Tiago Não é João Que iria armar Uma tenda ali Para ficar com Jesus Mas se eu não Tratar bem Meu irmão Querido Esse tempo na igreja Não vai valer Muita coisa não Sabia? Jesus não perguntou Para eles Quanto tempo Vocês ficaram Na sinagoga Não Jesus perguntou Eu estive nu E você Não me vestiu Ele está falando De necessidades Humanas Que não foram Supridas Por quem poderia Suprir Aí é que está Quando Paulo fala No versículo 32 Ele termina dizendo Antes Ser de uns Para com os outros Benignos Misericordiosos Ou compassivos Eu estava olhando Compaixão Significa Sentir piedade Com o sofrimento Alheio E aí eu estava Vindo uma postagem De uma pessoa Tem feito muito frio E aí me lembrei Agora É uma postagem De uma pessoa E aí Tinha uma pessoa Dormindo Com Sei lá Uns 20 cobertores E aí tinha alguém Perguntando E aí está frio aí? Não Aqui está beleza E o meu irmão lá Sentindo frio E eu com 20 cobertores Aqui Não é só uma parábola Não é? Mas para a gente entender A necessidade do irmão A gente precisa ser compassivo A gente precisa ter compaixão Eu tenho pensado também Muito sobre isso Qual o nível de importância Que eu tenho dado Para o sofrimento Do meu irmão Para a necessidade Do meu irmão Será que eu tenho Olhado só para o meu umbigo? Eu tenho olhado só Para as minhas necessidades? Não Na minha casa está tudo bem Então Talvez mês que vem Isso em tudo se fala Não estou falando Só de necessidade física Mas aí são necessidades emocionais Espirituais Que o nosso irmão tem Então Paulo Ele nos ensina isso E tem um texto Em Zacarias Também não precisa abrir Mas Zacarias 8 16 a 17 Que teve um mês Que o pastor passou Para a gente ler Zacarias E eu lembro que eu Parei nesse texto Fiquei lembrando Meu Deus Meditando Falei Meu Deus Como eu estou distante De ser quem o Senhor Quer que eu seja Porque ele fala assim Zacarias 8 16 a 17 Eis as coisas Que deveis fazer Falar é verdade Cada um Com seu companheiro Executar juízo De verdade E de paz Nas vossas portas E nenhum de vós Pense mal No seu coração Contra o seu companheiro Nem ame O juramento falso Porque todas estas coisas Eu aborreço Diz o Senhor Às vezes a gente fica preso Só em não falar Mal do nosso irmão Não difamar Não alterar a fama Do nosso irmão Não falar coisas Do nosso irmão Mas Zacarias Traz algo aqui Que é A gente não pode Pensar mal No nosso coração Né E dentro da mente Está O nosso irmão Nada a ver Né Acho que é só eu Né Que só assim Ô irmãos A gente precisa melhorar A gente precisa sair Da nossa zona De conforto A gente precisa Buscar de Deus O que é que a gente Precisa mudar A gente precisa entender Que a gente Precisa ser como A vereda do justo Né Que é como a luz da aurora Que vai brilhando Brilhando Mais e mais Até ser dia perfeito A gente não pode Achar que a gente Já é dia perfeito Não Porque a gente Está bem longe De ser dia perfeito Mas a gente Precisa buscar Ser dia perfeito Né Paulo fala em Filipenses Não julgo Que eu já Tenha alcançado Ele sabia Não alcançou Estou longe De alcançar Mas eu prossigo Para o alvo Pelo primo Da soberana vocação Que está em Cristo Jesus A gente precisa Buscar melhorar A gente precisa Sair da nossa Zona de conforto O que é que a gente Precisa mudar Como é que está O meu relacionamento Com meus pais Na minha casa Com meus irmãos Né Eu sou filha única Graças a Deus Mas quem tem irmão Né É uma luta Busca melhorar Com seu irmão Querido Para de levar Essa maldição Ah mas Todo irmão É assim mesmo Para Casa de crente Não tem isso De todo mundo É igual não Todo mundo É assim não Casa de crente Tem que ser diferente Todo mundo Briga com o irmão Mas eu vou procurar Ter um relacionamento Sadio com o meu irmão Pelo menos Manter a paz Pelo menos Não pirraçar ele Procura melhorar Com seu pai Procura melhorar No seu relacionamento No seu trabalho Na sua forma de falar Com seu Com seu irmão Com seu Colega Porque é assim que a gente mostra Cristo É assim que a gente se despe Né Que a gente vai se despir Do nosso velho homem Se revestir Do novo homem Que Nascido em Deus Em justiça e santidade Deus Ele quer nos dar um novo coração Em Ezequiel 36 Ele fala isso Olha eu vou dar a vocês Um novo coração Porque se for no mesmo coração Não querido Eu perdoei Eu perdoei Quando o inimigo me feriu Orei Eu não vou ficar mais revidando Na mesma moeda não Eu vou orar Então que o Senhor Continue ministrando Porque Né Até Chico Estava falando na aula E eu falei Olha a testificação Né Chico estava falando de Como é que a gente tem andado Né Como é que tem sido A nossa vida cristã E alguém falou aqui Não lembro quem foi Que a Acho que foi na aula também Que a palavra de Deus É uma espada de dois gumes Ah foi 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 Eu ainda esqueci teu nome Tá arreprendido A esposa de Salvador Thelma Foi Thelma que falou Que a palavra do Senhor É uma espada de dois gumes Então Primeiro Ela corta em quem tá falando Então se eu tô falando isso com vocês É porque Deus já tem ministrado isso Eu tenho buscado viver isso De uma forma assim Difícil Porque não é fácil Mas Que o Senhor continue ministrando Nos nossos corações A gente não Não caia na zona de conforto não Achando que é porque a gente Vem pra igreja Domingo a domingo Ler a Bíblia toda Que a gente já tá legal não Vamos buscar entender O que é que Deus quer nos ensinar E colocar em prática É melhor a gente só conhecer Um capítulo da Bíblia E colocar aquele um capítulo Em prática todo Do que a gente leu 66 E não tem nada pra contar depois Amém? Deus continue abençoando Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Vamos colocar em pé Saindo daqui alimentados A gente vai Pra o almoço daqui a pouco Mas Eu confesso Que eu já estou alimentado Alimentado Então Uma lição E essa é uma Uma palavra Que toca em todos nós Pense numa palavra Que toca no pastor É essa questão Porque o pastor Às vezes Comete esse erro De julgar De interpretar Então Essa palavra É pra todos nós Nesta manhã Que Deus continue abençoando A missionária Ana E que Mais vezes Deus possa Descortinar Textos Para edificação Da sua igreja Amém? Coloque a mão Espírito Santo Sejam com todos nós E com todo O povo de Deus Espalhado Por toda a superfície Da terra Vamos em paz Que o Senhor Nos abençoe Em nome de Jesus Amém Sente-se Faça uma oração O Senhor Você que está em casa Ou nos acompanhando Neste culto online Que o Senhor Possa lhe abençoar Grandemente Em nome de Jesus Amém Amém